Os lobos invadiram um curral e sequestraram uma das ovelhas, e o cachorro daquela fazenda não conseguiu evitar a ação dos lobos, porque estava velho demais e mal conseguia andar. Por causa disso, o fazendeiro jurou matar o cão, alegando não estar mais servindo. O velho cão, ao saber que seria sacrificado, caiu o semblante e não conseguia erguer a cabeça de tão triste. De repente, o líder dos lobos aparece. Ei, bobão, que tal um ato de heroísmo? Assim você conquista seu dono de volta, disse ele, se aproveitando da situação para aplicar o golpe. Deixe escapar uma outra ovelha para mim, e eu deixo você tomar de volta. Assim você sai como herói, e seu dono desiste de sacrificá-lo. Como vou confiar em você se você é um lobo? Disse o velho cão. Ele pensou por uns minutos, depois ergueu a cabeça e disse. Trato feito. O velho cão combinou para entregar a ovelha para os lobos 40 dias depois numa mata vizinha. O fazendeiro lhe procurava para matar, mas sua casinha na fazenda estava vazia. Misteriosamente, o cachorro desapareceu. Depois foi visto por caçadores cavando um buraco dentro da mata. Deve estar cavando a própria cova, dizia o fazendeiro. Tomara que morra para lá mesmo. No dia e hora marcado para entregar a ovelha, o cão chegou mais cedo no local, e amarrou ela em cima de um toco. Aqui está a ovelha conforme nosso trato, disse o velho cão. Os lobos, ansiosos por esse momento, comiam a ovelha com os olhos como o diabo olha para um crente. Apressadamente, o chefe dos lobos ordenou eles atacarem a ovelha e o velho cão. Mas ao redor do toco, as folhagens secas cobriam um buraco enorme que o cão havia cavado. E antes que os lobos pegassem a ovelha, caíram no buraco. Quando o fazendeiro ouviu os latidos do cão, correu para lá e não quis acreditar que o velho cão havia se enganado. O velho cão foi empenhado quarenta dias e quarenta noites, cavando um buraco para capturar não só o chefe dos lobos, mas todos de uma vez só. Nunca subestime os mais velhos por causa de sua idade. A partir de hoje, quando olhares para teus pais ou avós e vendo seus cabelos brancos ou falta de cabelos na cabeça, trate-os com respeito, pois a sabedoria é mais valiosa que a força bruta. A partir de hoje, quando olhares para teus pais ouvidos,